Bom dia, meus amores! Hoje o Tio Francisco vai fazer uma aula bem diferente com vocês, tá? Hoje o nosso assunto é sobre conhecer as dependências da escola, da nossa escola. Então, vai lá, escola Monteiro Lobato, que é a escola de vocês, e eu vou apresentar um pouquinho sobre as dependências, tá? Vamos lá! Aqui é a nossa entrada da escola, e como vocês sabem, quando chegamos na escola, a primeira pessoa que nós encontramos é o seu Hélio, que é o nosso, o quê? Amigo, que recebe vocês com partilha, ele recebe com muito carinho, né, seu Hélio? Então, ele é a primeira pessoa que recebe vocês com carinho, tá? Então, vamos lá! Olha só o nosso segundo lugar, aqui é onde as crianças da educação infantil ficam, vocês lembram? Que as crianças da educação infantil vão entrando, aí ficam aqui com as tias da educação infantil, e eles vão, o quê? Brincar no parquinho. Olha só o parquinho deles, tá? Então, aqui é o segundo lugar onde as crianças ficam na hora do acolhimento. Vamos para o próximo? Aqui nós estamos em outro lugar, na recepção da escola. Vocês observaram que durante a recepção aqui nós temos dois lugares, tá? Do lado esquerdo nós temos aqui a sala da diretora e do administrador, que é o tipo homem e a tia Isabel. Do outro lado nós temos a sala da coordenação, que eu vou mostrar para vocês a tia Elin, que é a nossa coordenadora. Vamos lá! Olha só, então eu mostrei para vocês ali a sala da recepção, que é a gestão e a coordenação, então eu vou mostrar para vocês a nossa coordenadora. Tia Elin, ela que é responsável para organizar os trabalhos pedagógicos, avaliações, reuniões com professores. Olha só, nesse momento ela está até organizando as avaliações de vocês. Então, tchauzinha tia Elin. Oi! Certo? Vamos lá? Vamos conhecer outra dependência da escola, vamos lá? É a sala de aula. Nós vamos, a salinha de vocês está em reforma, então nós vamos conhecer a salinha do terceiro ano, vamos? Olha só, aqui é a salinha do terceiro ano, onde eles têm uma quantidade de alunos boa, tem 20 alunos, só que devido à questão da pandemia tivemos que retirar algumas cadeiras. Mas aqui também é outro local que faz parte da escola, certo? Então vamos conhecer o próximo. E aí? Já conhecemos mais um departamento, vamos para cá. Aqui vocês lembram muito bem que aqui é o quê? O pátio da nossa escola, aqui que vocês o quê? Fazem o momento de recriação, a educação física, que é um momento maravilhoso. Esse aqui é um espaço onde vocês podem brincar, correr, se divertir. Aqui também nós realizamos o que é nossas festas juninas, nossas atividades, projetos e um espaço bem amplo para vocês brincarem. Não é isso? Então vamos conhecer mais um pouquinho. Vamos lá, junto com o tio Francisco. E vou mostrar para vocês agora também uma pessoa que é importante na nossa escola, essencial e não pode faltar. É a tia Joelma. Vamos lá, tia Joelma. Olha só a tia Joelma. Tchau, tia. Tia Joelma, ela é responsável pela limpeza e organização da escola. Olha só que importância. Uma pessoa excelente, maravilhosa, muito educada. As crianças adoram a tia Joelma. E ela é o quê? Um fator principal na nossa escola. Que deixa tudo limpinho, cheirosinho. Né, tia? Muito bem. Isso, meus amores. Tchau. E aí, tia, você gosta de trabalhar aqui com sua função na nossa escola? Sim, gosto. Gosto muito também de vocês, tá bom, meus amores? Estou com muitas saudades. Olha aí, que coisa boa, né? Então, é nesse clima de saudade que a gente se despede da nossa aula, tá? Vocês conhecem todo o departamento da nossa escola. E estamos com saudade de vocês. E tudo vai passar e vai dar certo. Não é, tia Joelma? Tchau. Tchau. Tchau.